Salve rapaziada, tudo bem com vocês? Antes de eu começar a falar, eu peço a vocês que se inscrevam no meu canal, curta, compartilhe, se inscreva, ative as notificações, por gentileza. Vamos lá galera! O Atlético e o Flamengo se enfrentam amanhã no Maracanã de 7 horas à noite, é jogo decisivo, na minha opinião, se o Atlético vencer a equipe do Flamengo amanhã, o Atlético, na minha opinião, está com uma mão na taça. É o jogo chave amanhã, se o Galo vencer amanhã, para mim, o Atlético é campeão brasileiro, ninguém tira o título do Galo, o tão sonhado título brasileiro para o atleticano, vem caso o Atlético vença o Flamengo amanhã. O Atlético, para mim, amanhã, é muito favorito para vencer a equipe do Flamengo. Primeiro que o Flamengo vive uma crise, tem quatro jogos que o Flamengo não vence, então o Flamengo passando por uma dificuldade aí. E o Galo, o Galo vem embalado, o Galo está na final da Copa do Brasil, venceu, e venceu muito bem a equipe do Fortaleza, venceu os dois jogos, então o Atlético vem embalado. Sem falar que o trio do Flamengo, aquele trio avassalador, no começo da temporada, de Everton Ribeiro, Gabigol e Bruno Henrique, esses três jogadores não vêm apresentando um bom futebol. O rendimento deles caíram muito, diferente do Galo, os principais jogadores do Atlético estão jogando muita bola, o Hulk, o Nath Fernandes, o Zaracho, eles estão jogando bola demais, então, para mim, o Galo é muito favorito para vencer a equipe do Flamengo. O Atlético e o Flamengo é uma super rivalidade, né, pessoal? A torcida do Atlético aqui fala que, fora de Minas, o maior rival do Galo é o Flamengo, né, já que a rivalidade cresceu muito, principalmente ali na década de 80, naquela final do Campeonato Brasileiro, que o Flamengo venceu o Atlético e foi campeão brasileiro, mas teve muita polêmica esse jogo, o Atlético venceu no Mineirão por 1x0, mas, no jogo no Maracanã, foi aquela polêmica de arbitragem, então o Atlético e o Flamengo têm essa rivalidade aí, muito por conta desse jogo, a rivalidade cresceu mais por conta desse jogo aí. Galo, para mim, é o favorito, tem tudo para vencer a equipe do Flamengo amanhã, e é isso aí, pessoal. Se você concorda comigo, comenta no vídeo aí, se você discorda também, comenta no vídeo aí. Tamo junto, pessoal, muito obrigado e valeu!